Música A graça e a paz, amados, aqui estamos mais uma vez, debaixo da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar início a nossa live, o nosso culto racional. Então, seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo, minha querida, que neste momento você possa se esvaziar, se desprender das coisas deste mundo e possa focar, prestar atenção em tudo que irá acontecer. Desde já nós queremos pedir para que você compartilhe nosso material através das redes sociais, compartilhe com um amigo, meu querido, compartilhe com uma pessoa que você sabe que neste momento está precisando ouvir um pouquinho, falarmos a respeito do nosso Pai, do nosso Criador, que está precisando de um consolo, de uma palavra amiga. Compartilhe com esta pessoa, ajude nós, meu querido, a pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Não nos deixe sozinho, você é a igreja do Senhor, você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Então nos ajude a pregar nesta noite, meu querido. Vai compartilhando, seja bem-vindo você e sua família, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre você e sobre a sua família neste momento. Neste momento vamos fechar os nossos olhos e já vamos dar início, meu querido. Eu não sei você, mas eu e os meus irmãos aqui em cima, nós estamos com um intuito nesta noite, que é de adorar o nosso Salvador, que é de exaltar e glorificar aquele que vive e que reina para todo sempre. Então nos acompanhe neste momento, meu querido. Pai querido e Pai Santo, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai querido, que muitas das vezes, ó Pai, nós não somos dignos e nem merecedores de nada, ó Pai. Mas que a Tua graça, ó Pai querido e Santo, que a Tua misericórdia, ó Pai querido e Santo, tem nos acompanhado todos os dias, ó Pai querido, das nossas vidas. E é por isso que neste momento nós queremos pedir perdão, ó Pai. Por intermédio do sacrifício do Teu Filho, ó Pai. Que neste momento o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, ó Pai. Faz-nos dignos, ó Pai querido e Santo, de adentrar em Tua presença. Faz-nos dignos, ó Pai querido e Santo, de poder Te louvar, Te adorar e Te exaltar, ó Pai querido. Que neste momento, ó Pai querido e Santo, que só haja espaço para a Tua presença, Pai. Que nós venhamos nos conectar contigo, ó Deus maravilhoso. Que nós venhamos nos esquecer das coisas deste mundo. Que nós venhamos nos esquecer, ó Pai querido e Santo, das coisas que nos afastam de Você, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai querido e Santo, somente a Deus. Te adorar, Te exaltar, glorificar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai querido, através do Teu Espírito, levar toda a tristeza embora, Pai. Tudo que não é do Senhor, ó Pai querido e Santo, que o Senhor possa levar embora, Pai. Que este coração triste, ó Pai querido e Santo, possa produzir uma alegria, ó Pai. Que este coração triste, ó Pai querido e Santo, possa ver uma esperança, ó Pai querido, aonde não há, Pai. Vai confortando os corações, ó Pai querido e Santo. Pois o Senhor é digno de ser exaltado, o Senhor é digno de ser louvado, Pai. E a Ti nós queremos expressar todo louvor, ó Pai querido e Santo. A Ti nós queremos expressar todo louvor, ó Pai querido. Se você puder, meu querido, louve comigo nesta noite. A Ti nós queremos expressar todo louvor, ó Pai querido e Santo. A Ti nós queremos expressar todo louvor, ó Pai querido e Santo. E os juziquelubins, diante do trono. E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória E tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Não tem como, meu querido, a gente falar de adoração Sem declarar que Ele é santo, meu querido Sem declarar que Ele é santo Vamos louvar E digno é o Cordeiro De receber A glória, a força e a honra Todo o poder Digno é o Cordeiro De receber A glória, a força e a honra Todo o poder E anjos e querubins Anjos e querubins Diante do trono E uma nuvem de glória 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 E tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Para encerrar, declare mais uma vez Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Aí na tua casa Declare Tu és santo Santo, santo, santo Tu és santo Tu és santo Aleluia Glória a Deus, meu querido Se prepare que agora é o momento da palavra É o momento que Deus quer falar No teu coração, meu querido É o momento que o Pai Quer falar com você Aleluia Glória a Deus A paz do Senhor Boa noite a todos Santo é o nome do Senhor Louvor gostoso, né irmãos De adorar o Pai Um louvor que engrandece A beleza da sua santidade Aleluia Gostaria de dar boa noite ao pessoal aqui do Facebook Que está online aqui já conosco A Carla e o Tiago A Carla e o Tiago O Cleiton Né, meu irmão Cleiton A Carla e o Tiago O Ricardo Santos Muito obrigado pela presença de vocês aqui Sejam bem-vindos em nome de Jesus Terça-feira eu fiz uma visita lá na casa do Tiago e da Carla Fui muito bem recebido lá pela família Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso trabalho aqui no Facebook Logo, logo Com a graça e misericórdia do Eterno Estaremos todos juntos Para buscá-lo Para engrandecê-lo em nome de Jesus Queria agradecer A equipe aqui que me cerca Porque sem eles, irmãos Não tem como a gente fazer um bom trabalho Eu sou somente um pregador Que estou começando com a graça do Pai Como que eu ia regular toda essa aparelhagem Esses instrumentos Né, deixar tudo bem ajeitado Tudo muito bem feito Essa iluminação Então eu tenho que honrar mesmo Essa equipe O João Vitor que está Nesse momento Se comunicando ao vivo Tá, pessoal? Nós estamos ao vivo aqui Nós não estamos com nenhuma espécie de aparelho Que transmite só o símbolo do ao vivo Agora são exatamente oito e doze Tá? Queria agradecer a todos vocês aí O irmão João Vitor Está nos respaldando Através das mídias sociais Pelo nosso computador aí Se você tem O desejo de pedir oração Alguma visita Pode se comunicar aí com ele Tá bom? Que ele vai responder para vocês ao vivo aqui Estamos muito bem estruturados Pela graça do Eterno Eu estou com um sonoplasta Aqui pertinho de mim Um monte de mesa Me ajudando Me orientando Estou com o meu ajudante de pregação O irmão Douglas Né, ele vai no teclado Deixa Deus te usar, viu Irmão Douglas Quando você perceber Que o Pai está me pegando Me usando Você sobe junto Quando você perceber Que está mais calma a coisa Você abaixa Deixa Deus te usar Meu irmão Paulinho Muito obrigado Irmão Paulinho Sempre conosco Santo é o nome do Senhor Então vamos lá então Quem Está com as escrituras sagradas Aí na sua casa Né, num celular Pode abrir no livro de Marcos Capítulo 11 Marcos Capítulo 11 Versículo de número 12 ao 14 Uma passagem muito conhecida Muito mal compreendida Muito mal entendida E hoje eu quero Explicar pra vocês O que aconteceu aqui Com a graça do eterno Através do seu filho bendito É claro Porque sem O respaldo do mundo espiritual Do sangue do cordeiro Derramado sobre as nossas vidas Que estamos aqui E sobre a vida de vocês Que estão aí do outro lado da tela Não tem como a gente Tratar de coisas que realmente Mudam a vida das pessoas Tá Marcos 11 Versículo de número 12 Está escrito assim Quem está comigo aí Do outro lado da tela Deixa um coraçãozinho Aperta o like Aquele Aquele bichinho que dá força Aperta aí Compartilha também O nosso trabalho Tá bom pessoal É Escolha um amigo Né Isso O meu amigo aqui Está me auxiliando Marque uma pessoa Que você conhece Que precisa receber Uma palavra de esperança Que precisa receber Uma palavra de fé Tá Costumo dizer Né O Marcos Feliciano Quando ele ia pregar Ele falava assim Eu tenho uma mensagem aqui Que arranca Tá tudo buraco E sabiá do toco Essa frase é dele Mas logo logo Eu vou inventar Uma minha também Tá Uma mensagem poderosa Marca um amigo Algum familiar Tá bom Deixa Deus te usar também aí Em nome de Jesus Então Vamos lá Então em nome de Jesus Marcos capítulo 11 Versículo 12 Ao 14 Está escrito assim No dia seguinte Quando saíram de Betânia Jesus teve fome Vendo de longe Uma figueira Que tinha folhas Foi ver se nela Acharia alguma coisa Como por exemplo Fruto Aproximando-se dela Não achou Se não folhas Porque não era Tempo de figos Então ele disse A figueira Nunca Jamais Como alguém Fruto de ti E os discípulos Ouviram isso Abra sua bíblia aí Junto comigo Já fica na mesma folha aí Agora no versículo De número 20 Pula um pouco aí História Leia na tua casa Tá Que eu vou resumir aqui Porque eu tenho Muito assunto De Deus Para tratar com vocês E essa parte Mais simples De ler as escrituras Depois você faz Marcos 11 20 Agora Tá escrito assim Passando eles Pela manhã Viram que a figueira Tinha secado Desde as raízes Secado Desde as raízes Pedro Lembrou-se E disse A Jesus Mestre Olha a figueira Que amaldiçoastes Secou Ao que Jesus Respondeu Tende fé em Deus Em verdade Em verdade Vos digo Que se alguém Disser a este monte Erga-te E lança-te Ao mar E não duvidare Em seu coração Mas crer Se fará o que lhe diz Lhe será feito Por isso Vos digo Que tudo Que pedirdes Em oração Crendo Que o recebestes Será vosso E quando Estiverdes Orando Se tendes Alguma coisa Contra alguém Perdoai Para que o vosso Pai Que estás nos céus Vos perdoe As vossas Ofensas Se porém Vós não Perdoardes Também o vosso Pai Que estás nos céus Não vos perdoarás As vossas Ofensas Amém até aí Fecha os seus olhos Aí do outro lado Da tela Os meus amigos Que estão comigo Vamos fazer mais Uma oração Pai Pedimos a tua graça Nesta noite Pai Pedimos o teu amor A tua misericórdia Sobre as nossas vidas Sobre a vida Das pessoas Que estão do outro lado Da tela Pai Porque nós entendemos Que não existe espaço Ou distância Na qual o seu poder Não possa se conectar E operar Meu pai O senhor possa eliminar Todo espírito maligno Que atrapalha As nossas vidas De entender A sua palavra De receber revelações Que procedem De ti Nos cobre com teu sangue Nesta noite Seja conosco Libera Pai do céu Pelo teu amor E pela tua bondade Anjos ministradores Para ministrar Para ministrar Estar no meu coração O que significa O que significa O que significa Guarde o amor Guarde o significado Fornecer, realizar, colocar diante de Deus uma adoração verdadeira, uma adoração que realmente traga frutos diante de Deus por intermédio de Jesus. Mas eu creio que tem muitas pessoas que estão sofrendo alguns processos nas suas vidas, que atrapalham essa conexão com o eterno. Alguma irregularidade na vida cristã, na vida com Deus, que atrapalha essa pessoa de se conectar totalmente com o céu e receber tudo aquilo que está disponível e liberado pela cruz do calvalho de Cristo Jesus. Muitas pessoas têm buscado essa fonte, essa fonte inesgotável, de amor, de carinho, de misericórdia. Mas não conseguem achar a aveia principal para jorrar a água com abundância. Então nesta noite eu quero me comprometer com vocês de trazer três anomalias que você possa estar vivendo, que tem atrapalhado a sua adoração ao Criador. Três irregularidades que têm atrapalhado você de se conectar com a intensidade maior diante de Deus, com mais pressão, com mais força. Entendeu? Então eu quero me comprometer com vocês pela graça de Deus e trazer pelo menos três irregularidades, anomalias que atrapalham a sua adoração. E se você está vivendo essas anomalias, possivelmente você está na posição de um falso adorador. E hoje eu quero te ajudar a corrigir essas irregularidades, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi essa história de propósito que Deus colocou no meu coração porque tem tudo a ver com anomalia. Aqui como nós lemos nesse texto de Marcos, você percebe que Jesus estava indo para Jerusalém, ele passou por Betânia, ele estava indo no sentido a Jerusalém. E ele se depara com uma figueira, com bastante folhas, uma figueira bem produzida, uma figueira bem bonita com muitas folhas. E ele, por ter percorrido uma jornada bem pesada, como está escrito em Marcos capítulo 11, né? Ele teve fome e ele percebe que essa figueira estava florida e ele se achega a essa figueira para poder se alimentar, tirar um pouco daquela fome que ele estava sentindo. Mas o interessante que a palavra vai dizer que nós acabamos de ler, é que quando Jesus vai procurar alguns frutos naquela figueira, ele não encontra esses frutos. Na onde que Jesus, ele libera uma palavra de maldição, ele amaldiçou aquela figueira. E aquela figueira recebe aquela palavra de maldição do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. E muitas pessoas não compreendem essa passagem bíblica e entendem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um homem com muitas mágoas no coração. Um homem recalcado, como diz outras, no nosso ditado popular, usando uma palavra idiomática. Mas não é isso que acontece. Eu quero explicar essa história para vocês e vocês vão entender porque Jesus amaldiçoou essa figueira. Para quem não sabe, essa figueira, ela estava sofrendo também naquela época, uma anomalia. Ela estava acontecendo algo irregular com aquela figueira. Todas as figueiras, a palavra vai dizer que não tinha frutos, nem folhas. Mas aquela figueira era a única que se ousou a produzir folhas. Ela ficou bonita, com muitas folhas. E o essencial de uma árvore frutífera, ela não tinha, que era os frutos, que era o fico. Ela não cortava os frutos. Ou seja, para quem não sabe, a figueira é um símbolo muito poderoso de Israel. É uma tipologia de Israel. E automaticamente uma tipologia da igreja de Cristo também. Porque nós somos a oliveira brava. Os gentios são a oliveira brava, segundo Romanos, capítulo 11, que foi cortada e enxertada na oliveira produtiva. E agora, essa oliveira recebe a seiva do mestre. Agora, a oliveira que era brava, que foi cortada e enxertada em Cristo, que somos nós, recebe a seiva bendita. A seiva que produz a vida e a vida para a eternidade. Nós fomos enxertados em Cristo. Então, é uma tipologia poderosa para Israel e também para as nossas vidas. Então, Jesus estava querendo ensinar os apóstolos aqui. Então, o que Jesus tentou mostrar para os apóstolos aqui? Vocês percebem que essa figueira pulou etapas no seu processo? Por isso, vocês percebem que toda figueira, para quem não sabe, ela produz os frutos em primeiro lugar. Depois, as folhas vão chegando para a proteção dos frutos e para deixar aquela árvore frutífera mais bonita. Nunca vem as folhas primeiro do que o fruto. Então, aconteceu aqui uma anomalia. O que seria a anomalia? Seria um pular de etapas, um pular de processo. Então, essa figueira agora produz as folhas sem produzir os frutos. Ou seja, naquele processo de folhas, é obrigação da figueira ter frutos nos seus galhos. É a obrigação da figueira produzir frutos com uma quantia tão grande de folhas assim. Então, Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela pulou etapas, pulou processos. Então, ela não tinha fruto nenhum. Jesus, nesse momento, estava dando um ensinamento muito poderoso. E corrigindo anomalias espirituais dos corações dos apóstolos. Jesus estava ensinando para os apóstolos que a vida de fachada, a vida de mentira, a vida somente com ritos religiosos, não é aquilo que o Filho de Deus espera daqueles que se achegam a Ele. Então, eu quero deixar a primeira revelação desta noite para os nossos corações. Nunca viva de fachada. Nunca tenta ser um religioso e tentar se manifestar uma espiritualidade que você não possui. Nunca tente viver uma vida que não é tua. Porque, certamente, Jesus vai exigir frutos dessa figueira. Ô louco, irmão Emerson, ele vai exigir. Por que ele vai exigir? Porque quando nós, se colocamos na posição de pessoas amadurecidas, nós temos a obrigação de produzir esses frutos. Ele não está cobrando você para ser maduro rápido. Você que se colocar nessa posição de maduro rápido, você vai ser obrigado a dar os frutos. Então, respeite o processo que Deus vai colocar na sua vida e no seu ministério e na sua caminhada. Não pule os processos que Deus vai colocar no seu caminho. Evite o máximo que você puder de pular processo, de buscar atalhos na vida com Deus. Nunca busque uma vida que não é sua. Amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira anomalia que pode estar acontecendo na sua vida e no seu ministério. Tentar mostrar uma vida espiritual que você não é verdadeira. Tentar transparecer exteriormente aquilo que você não é de fato interiormente. Talvez o seu coração está podre e você tenha tentado enforçar uma imagem exterior que não é tua. O conselho de Deus nesta noite é Elimine da sua vida toda a espiritualidade que você não tem. Reconheça os seus erros, as suas falhas e expresse isso a Deus. É tolice querer ser aquilo que não é. Jesus estava querendo corrigir no coração dos apóstolos aquilo que eles estavam tentando transmitir o que eles não eram. Quero citar dois casos aqui. Pedro era um deles. Pedro estava tentando mostrar uma santidade que ele não vivia, que era mentira. Que ainda ele não estava convertido como dizem as escrituras. Pedro estava fora da palavra e mais tarde ia negar o mestre. Outro apóstolo que eu posso apontar para vocês como eles estavam de fachada era Judas. Judas foi separado por Deus para poder cuidar da tesouraria, dos mantimentos, do dinheiro que entrava no ministério do mestre. Mas ele estava roubando, ele estava desviando um dinheiro que não era para os fins próprios. Então os dois estavam tentando viver uma vida espiritual que não era para eles. Ah, mas irmão Emerson, mas para que você está tentando transmitir isso? Não é eu que está tentando transmitir isso. Primeiro lugar. Segundo lugar. Quando você deixa de viver a vida verdadeira, tua e tenta colocar uma maquiagem ou uma capa, você vai ser infeliz. Mas por quê? Porque toda vez que eu tento viver uma vida que não é minha, eu vou elevar padrões que não são verdadeiros. E eu vou carregar agora fardos para poder manter-se essa espiritualidade no meio das pessoas. E as pessoas vão ficar atentas, só esperando uma queda. Porque certamente o Criador vai forçar essa espiritualidade sua. Porque ele tem interesse em colocar fogo no seu ministério. Porque toda palha tem que ser queimada. Ele sabe que tudo que você está exteriorizando é falso. Quem não sabe dessa falsidade é você. Então para que você acorde o mais rápido possível. E se volte a ele e corrija essa anomalia. Ele permite que as doutrinas do seu coração sejam confrontadas. Sejam provadas pelo fogo. Então você quer receber fogo do provações necessárias da sua vida? É só tentar viver uma vida de fachada. Eu me lembro que eu tive uma das maiores lições da minha vida participando de um horário de futebol na quadra Irmãos Ribeiros. Eu caí no time do meu irmão Mateus, do Calixto. E para quem conhece meu irmão Calixto no futebol. Vocês sabem muito bem que ele é explosivo na bola. Ele é uma pessoa que parte para cima. A beleza do jogo dele é tirar realmente o adversário. É partir para cima. É tentar gibres maravilhosos, diferenciados. Essas são as características do meu irmão Mateus. E eu me lembro, irmãos. Que quando eu caí no time dele, eu forcei o Calixto a sair dessa zona na qual ele gosta, que ele tem alegria de brincar de futebol. E eu trouxe ele para a área que eu gostaria que ele ficasse. Que é uma área de tocar mais a bola, de passar mais a bola no futebol. Irmãos, eu aprendi uma lição. Para a minha infelicidade, o Calixto não conseguiu produzir esse jogo. De 100% que o Calixto, ele se dá nos seus horários e faz muito gol. Muitas jogadas bonitas, que traz muita alegria para nós que estamos jogando e para aquelas pessoas que estão assistindo. O Calixto sumiu daquela partida de futebol. E Deus trabalhou no meu coração e mostrou para mim, irmãos, o motivo do qual o Calixto não conseguiu bons resultados naquela partida. Você sabe por quê? Porque eu tirei o Calixto daquilo que ele ama, daquilo que ele tem alegria em fazer. Da vida que ele é acostumado a viver. Então eu quero trazer um ensino para você também, nesse sentido. Olha o motivo porque Jesus, ele estava querendo tirar essa anomalia do coração dos apóstolos e também quer tirar essa anomalia do teu coração. De uma vida de fachada, de uma vida farisaica, de uma vida de mentira, de uma vida de capa religiosa. Por que ele quer fazer isso? Porque você vivendo nessa vida, você não vai produzir os resultados que ele escolheu para você produzir. Porque você está fora daquilo que Deus te chamou para fazer e executar. Você não vai conseguir dar o seu 100% dentro daquilo que Deus te chamou para viver. Porque você está fora daquilo que ele te chamou para fazer. Você está vivendo fora. Você está vivendo uma vida que não é tua. Então, consequentemente, o resultado de tudo isso é pouca produção, é pouca produtividade. Ou quase nenhuma produtividade. E me arrisco a dizer, se você está no estágio avançado dessa capa espiritual, você não vai conseguir produzir absolutamente nada. Porque você não vai conseguir furar as barreiras espirituais, nas quais os guardiões, os demônios ocupam. Porque eles reconhecem de longe, um crente que usa a capa. Eles reconhecem de longe, o crente que usa a máscara. Não essa máscara do Covid-19. Mas a máscara da religião, de ritos, de cumprimento, de leis humanas. Os demônios conhecem de longe tudo isso. Então, não passe por esse caminho. Que você não vai conseguir produzir aquilo que você foi chamado para produzir. E, consequentemente, você não será feliz. Uma pessoa que vive fora dos padrões que Deus chamou ela para viver. Ela não consegue ser feliz. Porque ela vai viver sempre uma vida que não é dela. E você precisa corrigir essa anomalia do seu coração. Agora eu quero te mostrar para você, dentro das escrituras. O valor dessa correção dessa anomalia. Eu quero mostrar para vocês, dentro da Bíblia. A importância de corrigir essa anomalia que eu estou falando para vocês. De viver de fachada. De viver aquilo que não é para nós vivermos. E antes de mostrar para vocês, biblicamente, a importância de corrigir essa anomalia. Eu quero te fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Você já viu nas escrituras, nos evangelhos, principalmente, Jesus maltratando algum pecador? Meus irmãos que me ouvem aqui. Já viu, irmão Douglas? Jesus maltratando algum pecador? Quem já viu? Você que está online aí do outro lado. Vocês já viram Jesus maltratando algum pecador? Senhor, já aproveita aí, irmãos. Eu já estou participando com vocês aí, agora. Marca um amigo aí nessa mensagem. Porque a chapa ainda não esquentou. A chapa vai esquentar ainda, da agora para a noite. Eu estou na introdução ainda. Marca um amigo aí, em nome de Jesus. Que precisa ouvir essa mensagem. Que precisa ouvir essa palavra. E responda essa pergunta. Vocês já ouviram Jesus maltratar algum pecador nas escrituras? Eu nunca vi, irmãos. Pelo contrário, ele sempre trouxe muita esperança. Muito amor. Muita misericórdia para todos os pecadores. Pelo contrário, ele vai dizer. Que ele veio especialmente para todos aqueles que pecam e erram. Com constância. Ele não chamou ninguém para ser perfeito. Por isso que ele quer corrigir essa anomalia do seu coração. Toda vez que você se acha perfeito demais. O sacrifício do madeiro já não é suficiente na sua vida. Toda vez que você se acha santo demais. O cordeiro, o cordeiro pascoal, ele se aparta da sua vida. Então é por isso, irmãos. Que Jesus não maltratou nenhum pecador. Porque ele veio salvar e resgatar todos aqueles que se perderam durante o caminho. Ele veio resgatar, irmãos. Então não tem necessidade de viver uma vida de aparência. Uma vida exteriormente poposa, bonita. Não tem necessidade de nós se comportarmos dessa forma. Você entende o motivo do qual que existe um cômodo da casa? Outra pergunta para vocês. Qual cômodo da casa que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez a recomendação para que nós buscássemos, adorássemos a face de Deus no cômodo dessa casa? Quem chuta me dizer qual cômodo da casa Jesus nos ensinou a buscar a sua face e adorar a Ele? Quem se arrisca a dizer? Deixa aí nas mensagens, nos comentários. Foi no quarto, não é mesmo? Na oração do Pai Nosso. Você já parou para perceber ou para imaginar o significado de Jesus ter escolhido um cômodo de uma casa específico? Para você poder estar buscando e adorando a sua face? É claro que toda adoração, toda oração é bem-vinda em todos os cômodos da casa. Até em cima do telhado. Se assim você fizer, meus irmãos que trabalham de caleiro, meus irmãos que trabalham de eletricista, que sempre estão em cima de telhado. Meus irmãos carpinteiros, se apareceu a oportunidade de poder adorar em cima do telhado, você vai adorar. Mas existe um cômodo da casa que é o preferido de Jesus. É o preferido e Ele nos ensinou a buscar e adorar dentro desse cômodo. Você sabe por quê? Porque no quarto é o melhor lugar para nós se despirmos de toda vestimenta. É no quarto que nós se mostramos verdadeiramente tudo aquilo que nós somos. É no quarto que nós se comportamos da forma 100% realmente o que nós somos de verdade. E é por isso que Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, escolheu o quarto para você buscar a face dEle. Porque Ele não quer nenhuma capa, Ele não quer nenhuma mentira, Ele não quer nenhuma falsidade no momento da adoração. Ele não quer as parafernálias que você ousa em mostrar para Ele. Ele quer você de verdade, intenso, íntegro, puro e inteiro dentro desse cômodo, dessa casa. Para poder expressar o que o seu coração sente de verdade. De colocar todos os seus pensamentos macabros, ruins. Para colocar toda a sua perversidade diante dEle. Para santificar e fazer uma conexão entre o quarto e os céus. Para você ter paz, uma noite de sono maravilhosa e poderosa. É por isso que o salmista, quando ele vai escrever os salmos, ele diz que aqueles que buscam o Senhor, até quando estão dormindo, eles são abençoados. Porque Deus assim o faz. Porque Ele fez uma adoração verdadeira. Ele fez uma adoração genuína. E todos aqueles que buscam Deus com adoração verdadeira, genuína. As glórias, as bênçãos, as bênçãos de Abraão, as conquistas que foram realizadas na cruz do calvário. São despejadas, são derramadas. São enviadas na vida daquele que são verdadeiros diante de Deus. Aleluia. Esse é o primeiro motivo, irmãos. Agora eu quero mostrar para vocês o segundo motivo. Que nós devemos corrigir essa anomalia. Abra a sua palavra comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 18. Eu quero te mostrar agora mais um segredo. No qual precisamos corrigir essa anomalia da hipocrisia e da falsa religiosidade. Então eu te mostrei o primeiro. Entendeu? Agora eu quero te mostrar o segundo. Lucas capítulo 18. Versículo de número 9 ao 14. Não vou ler tudo isso. Porque eu preciso ainda apresentar mais anomalias para vocês. E a hora já está avançada. Leia na tua casa. Lucas 18. Do versículo 9 ao 14. Jesus vai contar uma parábola aqui. De quem é essa parábola? Do fariseu. Por que fariseu? Que vivia só de capa. De aparência. De hipocrisia. E queria que as pessoas carregassem fardos pesados. Mas eles nem com o dedo eram capazes de carregar nada. E o cobrador de impostos. Publicano. Jesus conta essa parábola. Que os dois foram adorar a Deus. O fariseu. O fariseu. Ele tentou. Apresentar nessa adoração. Méritos pessoais. Como por exemplo. Sedimista. Jejum. Né? Mais o que? Oração. E de quebra. Ele apontou o irmão do lado. Que era adútero. Né? E que era ladrão. Perdão. Não adútero. Ladrão. Porque ele conhecia a vida de um publicano. Né? E o publicano realmente. Mexia naquilo que não era dele. Né? Roubava. Semelhantemente os nossos políticos. Né? Vereadores. Nos dias de hoje. Tá? Então vigia na terra. Você que é político. Você que é vereador. Fica fuçando naquilo que não é teu. Vai. Continua mexendo naquilo que não é teu. Tá? Não mexe naquilo que não é teu. Tá? Não fuça. Não entra em parênteses aqui. O Senhor toca no meu coração. E eu não vou colir caroço. Nem fogo. Nesta parábola. Jesus usou dois extremos. Presta atenção aqui, irmãos. Eu quero. Isso aqui são ensinos que mudam a vida. Você acha que eu estou firme na presença dele 11 anos? A moda o quê? A moda o quê? Você acha que eu estou na presença dele firme 11 anos? Porque eu aplico esses ensinos na minha vida. Não tento forçar amizade em nada. Presta atenção. Dois extremos. O fariseu que era muito santo demais. Religioso demais. Apresentava uma espiritualidade mentirosa. E no outro extremo, um ladrão. Alguém que mexia realmente e roubava outras pessoas. Dois extremos. Mas a palavra vai dizer que qual dos dois foi justificado para a sua casa? Qual dos dois mesmos foram justificados para as suas casas? O religioso que jejuava era dizimista. Fazia longas orações. Ou publicando que era ladrão sim. Mas ele entendeu. Que o seu pecado desagradava a Deus. Ele olhou no seu íntimo. E viu que o seu íntimo era podre e precisava de misericórdia. Precisava de amor de Deus. E ele não teve coragem de levantar a sua cabeça para os céus. Na onde Deus habita. Lugar santo, sublime e poderoso. Abaixou a cabeça. Começou a bater no peito. Seja propício a mim, pecador. Uma adoração de perfeita escala. Esse publicano fez nesse momento. Note que Deus não pediu perfeição para ninguém. Ele pediu melhoras diárias. Melhoras constantes nas nossas vidas. E conforme ele vai apontando o caminho, a direção. Porque Jesus é esse caminho. Lâmpadas para os meus pés. E luz para as minhas... Lâmpadas para o meu caminho. Calma. Salmos 119, versículo de 105. Está escrito assim. Lâmpada para os meus pés. E luz para os meus caminhos. É a tua palavra, ó Senhor. A palavra de Deus é a lâmpada para nós. Então, obedeça esse caminho, a direção que Deus vai te dando. Entende? Quando você está com essa anomalia da hipocrisia. E da religiosidade falsa. Você deixa de ser justificado. Olha que poderoso e tremendo isso, Débora. Olha que poderoso e tremendo isso, Paulinho. Quando você força a amizade, você deixa de ser justificado. É por isso que os ventos vai bater e vai te derrubar. Porque você não está com a sua casa construída na rocha que é Cristo. Você precisa de justificação a todo momento, a todo segundo. Aleluia. Então, guarde isso no seu coração. Vou para a segunda anomalia. Não vou se preocupar, pessoal. Não vou se preocupar, pessoal. Em esgotar o conteúdo. De uma vez só aqui. Porque isso atrapalha a minha conexão com o Eterno. Vou fazer o que Deus manda. E ponto. Quero fazer uma adoração espontânea. Uma adoração verdadeira. O Senhor sabe as ferramentas que eu possuo no meu coração. E quais delas Ele quiser usar, assim vai ser feito. Irmãos. A segunda anomalia que eu quero corrigir com vocês. Note, irmãos, que Jesus. Ele amaldiçoa a figueira e segue o caminho. Ele vai para Jerusalém. E na volta. Quando Ele resolve tudo aquilo que Ele tinha para resolver com os discípulos. Com os apóstolos. Ele volta. E nesta volta. Eles percebem que a figueira. Realmente foi amaldiçoada por Jesus. E a palavra vai dizer que ela secou das raízes até a última folha. Por completo, ela aconteceu aquilo que Jesus disse. Então eu quero deixar uma palavra para vocês aqui. Quando Jesus liberou aquela palavra. Não aconteceu no primeiro momento. As palavras liberadas de Jesus. Demorou um pouco de tempo para que aquela figueira secasse por completo. Então Jesus quis mostrar para os apóstolos. Que mesmo que os olhos deles não enxerguem uma palavra liberada por fé acontecendo na íntegra fisicamente. Não quer dizer que a coisa não está acontecendo, não é? Então eu quero deixar mais essa revelação para os nossos corações. Você que tem orado a Deus. Você que tem adorado a Deus. Você que tem buscado a Deus. Mas os seus olhos não estão contemplando nenhum resultado. Os seus olhos não são capazes de analisar nenhum resultado. E você precipitadamente está reclamando. Murmurando. E dizendo que Deus não está operando na sua vida. Porque os seus olhos não estão vendo nada acontecer. Quero deixar o outro ensinamento de Cristo aqui. Uma correção de uma anomalia. Que é a dúvida. A falta de fé. Você precisa ter a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então quando você libera uma palavra em adoração. Quando você profere uma palavra no mundo espiritual. Como Jesus disse. Se você no seu coração acreditar. E ter fé nessa palavra. Nesse pedido. Nesta adoração. Certamente isso você possui. Então Deus está trabalhando irmãos. Através do seu poder e da tua grandeza. Da tua transcendência. Os seus olhos caídos. Repugnantes. Jamais vão conseguir acompanhar o processo de milagre que procede do céu. Jamais. Os seus olhos carnais. Vão conseguir reconhecer um poder de Deus. Que está sendo produzido. Da forma dele. Do jeito dele. Da forma que ele deseja produzir nas nossas vidas. Então. Não quer dizer que você não enxergue. Tudo aquilo que você tem buscado em oração. Que não está acontecendo. Então eu quero deixar essa palavra de esperança para você. Não duvide. Continue acreditando. Que aquele que está buscando as suas orações. As intenções do seu coração. Cada gota de lágrima derramada. Vai acontecer no tempo oportuno. Existem milagres irmãos. Que são na horas. Como por exemplo. O milagre da salvação. Esse milagre é instantâneo. Esse milagre realmente provém de Deus. É algo poderoso. O apóstolo Paulo disse que. Se nós acreditarmos no nosso coração. A fé de novo aí. A fé. E declararmos que a nossa boca. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Automaticamente. Os nossos nomes são escritos no livro da vida. E nós temos parte da vida eterna. Da vida vindoura. Da nova Jerusalém. E existe milagres que precisam de um processo. Claro que. Não. Num processo. Para que o mundo espiritual. Se alinhe a ele. Mas. Dentro desse processo. Está o trabalhar de Deus. Nos nossos corações. Poderia explicar muito mais sobre isso. Mas não vou me deter nisso agora. Agora. Está bom pessoal? Então você precisa corrigir a fé do seu coração. Volte para a palavra. Volte para os ensinamentos. Volte para os ensinamentos. A palavra vai dizer que você precisa ter fé. Nós somos salvos pela fé. E isso não provém de nós. Vem de Deus. Está bom? Sem fé não tem como você agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Está escrito lá também. Hebreus 11.6. Que todos aqueles que se aproximam de Deus. Entendam. Que ele é a garla doador. Daqueles que o buscam. A palavra garla doador significa aquele que tem o prazer em abençoar. Que tem o prazer em presentear alguém. Então irmãos. Corrija essas duas anomalias no seu coração nesta noite. E semana que vem. Trarei a última anomalia para os nossos corações em nome de Jesus. Está bom? Então gostaria de parar por aqui. Porque eu estou vendo algumas pessoas se relacionarem comigo aqui. Ao vivo aqui no. Pelo Messenger. Pelo Facebook. Pessoas que estão precisando de oração. Que estão enfermo. E eu também quero fazer uma oração. Bem especial para todos vocês nesta noite. Lucas Victor. Lucas Victor. Trabalha comigo. O Lucas. Ele está pedindo oração. Verifica para mim aí irmão João. Se tem mais alguém pedindo oração. A irmã Silva Versesi. Está pedindo oração para a Josinha. E para toda a família. Recuperação de cirurgia. O Roberto César Ramos Ribeiro. Vulgo Carequinha. Pedindo oração. O irmão Lucas. Que trabalha comigo na empresa. Está pedindo oração para o pai dele. Vamos estar orando. Lucas. Pelo teu pai. Deus te abençoe meu irmão. A minha irmã Gisele. Está no pronto socorro. Com a minha sobrinha Dara. Com problema de diabetes. Diabetes. Está passando mal. E Carla Alessandra. Está pedindo oração. A Carla. A esposa do Tiago. Está pedindo oração. Pelos filhos dela. E para toda a família. Vartão. Boa noite Vartão. Colocou um ó glória aqui. Orar por nós. Pode deixar meu irmão. Que nós vamos fazer uma oração agora. Ok. Zilda Amália. Também pediu oração. Tá irmãos. Nós estamos citando. Esses nomes aqui. Ao vivo. Eu creio que o mundo espiritual. Está coletando esses nomes. Ah. Tá. Meu primo Júnior. Meu primo Júnior. Pedindo oração para o filho. Para o filho dele. A Daiane. Esposa do Tiago. Vamos orar. Gostaria de agradecer a presença da Érica. Minha prima. Casada com meu primo Júnior. Vartão. Nilza Ribeiro. A Nilza, né? Meu irmão Du. Du Lozano. Boa noite a todos. Meu irmão Alessandro. A todos vocês. A mãe da Tati. Boa noite. Mãe da Tati. Como é que é o nome dela? Cristina. A Cristina. Dona Cristina. Irmãos. Vamos fazer uma oração agora. Alguém está recebendo mais algum pedido. Porque. Atrasa um pouco. Né? A transmissão. Parei mais cedo. Para poder fazer a coisa. Bem feita. O irmão André. André Moraque. Vamos orar por ele. Verônica. Para toda a família. Para Carla. Kaila. Nome chique, hein? E Andressa. Vamos estar orando. Bom. Irmãos. Para fazer essa oração. Nós vamos agora. É. Imitar essa atitude de Jesus. Nós vamos copiar essa atitude de Jesus. Que foi amaldiçoar. A figueira. É claro que nós não temos figueira nenhuma para amaldiçoar. Né Paulinho? Porque quando Jesus amaldiçoou a figueira. O que que aconteceu com a figueira? Presta atenção. Que eu quero acusar a sua fé. Para você fazer uma fé. Uma oração poderosa junto comigo. Quando Jesus amaldiçoou a figueira. O que que acontece com a figueira? Ela seca. Pode falar, meu irmão. Amém. A Cleia pediu oração, né? Para a tia. Vamos orar por ela também. É a irmã dela? Né? Que é a tia do Paulinho. É a irmã dela, né? A Cleia. Boa noite, Cleia. Seja bem-vinda. Vamos orar pelo Rafael. Né? Para o avô dele. E o William. E o outro. O sobrenome dele é meio complicado. Senão eu vou falar em línguas aqui. A hora que eu for citar esse nome. Amém. Então, irmãos. Presta atenção aqui nessa oração. Que nós vamos fazer aqui nesta noite. Jesus amaldiçoou a figueira. E a figueira. Secou. Então, nós vamos copiar essa atitude do mestre. É claro que você não tem figueira nenhuma para estar amaldiçoando. Né, irmãos? Mas você não tem uma enfermidade que precisa secar? Você não tem problemas emocionais que precisam parar de acontecer com você? Você não tem um buraco financeiro? Contas? Juros? Que precisa acessar? Você não precisa de algo na sua vida que precisa secar desde a raiz? Você não precisa que toda a astúcia do maligno seque na sua vida? Né? Tivemos vários pedidos de oração aqui. Para saúde. Essas enfermidades têm que secar. Então, eu quero convidar você agora para imitar e copiar a atitude de Jesus. Claro, com a graça bendita e com o amor leal dele. Vamos orar. Fecha seus olhos aí onde você está. Junto comigo. Se conecte comigo. A oração pode muitos efeitos. Uma pessoa sozinha. Imagine agora todos nós reunidos. Tá bom? Vamos orar todos juntos. Pai Santo. Assim como Jesus fez nessa situação aqui da figueira, Pai. Ele pediu para a figueira secar. Amaldiçoou ela e ela secou, Pai. Eu gostaria, junto com os meus irmãos, nesta hora, nesse momento, de usar de autoridade espiritual. Para pedir e para amaldiçoar essa enfermidade. Que assola essas pessoas que estão comigo agora, ao vivo, no Facebook. Que mais tarde vão assistir pela plataforma do Facebook, do Instagram, do Youtube. Eu quero, com a autoridade que o Senhor me deu por intermédio de Jesus Cristo. E pela fé, como Jesus ensinou, se eu crer no meu coração, eu já possuo tal coisa. Eu quero amaldiçoar essas enfermidades agora. Eu quero amaldiçoar essa diabetes da vida da minha sobrinha. Eu quero amaldiçoar essa enfermidade no coração do pai e do irmão Lucas. Eu quero amaldiçoar toda a enfermidade que você está no seu corpo. Eu quero amaldiçoar, em nome de Jesus Cristo, essa vida financeira destruída, arruinada que você está vivendo. Eu quero amaldiçoar todo espírito maligno que tem soprado na sua mente. Que você nasceu para ser destruído. Que você é um maldito. Que você é uma maldita. Que você não é ninguém. Eu quero amaldiçoar essas fontes satânicas, demoníacas. Que estão trazendo infiltração espiritual. Que elas possam secar, papai querido. Que o Senhor possa disponibilizar os anjos envolvidos na mesma questão de dois mil anos atrás, meu pai. Que o Senhor possa disponibilizar, meu pai. Pela fé do meu coração que eu possuo nesse momento. Esses anjos. Para secar, meu pai. Esses traumas emocionais. Essas crises emocionais. Para essas avalanches emocionais, meu pai. Para essas sangrias emocionais que levam essa pessoa a ter depressão, ansiedade. Que seja seca, meu pai. Em nome de Jesus, essas fontes que não procedem de ti. Que venham secar em nome de Jesus Cristo, meu pai. Pai, em nome de Jesus Cristo. Atinge essa pessoa que me ouve nesta noite. Põe as suas mãos de graça e de poder na vida dela. E que essa vida de mentira que ela possui. Que essa vida de capa, de ilusão que ela possui. Venha ser transformada numa vida genuína. Numa vida de adoração a ti, pai santo. Que essa chave do falso adorador. E do verdadeiro adorador. Possa ser mudada agora. Possa ser acionada por ti nesta hora, pai. Eu não tenho poder para poder acionar esse tipo de chave. Esse tipo de chave, pai, do falso para o verdadeiro. Eu não possuo esse poder. Está longe do meu poder. Da minha jurisdição, meu pai. Como homem, como ser humano. Mas eu sei, pai, que o Senhor possui toda a autoridade do mundo. Toda a autoridade do planeta Terra. Para virar qualquer tipo de chave. Para transformar a vida de qualquer pecador. Para secar os vícios. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que esse vício da bebida, seque agora em nome de Jesus. Que esse vício das drogas, seque em nome de Jesus Cristo. Que esse desejo por pornografia. Que esse desejo por trair a esposa. Pelo lutério. Pelo sexualidade. Seja seco em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, Pai Santo. Eu estou aqui debaixo da sua graça. Debaixo do seu amor. E debaixo da sua vontade. Então eu te peço, pai. Transforma a vida dessas pessoas. Assim como o Senhor realizou na minha vida. Uma obra poderosa. Uma obra magnífica. Porque, meu Pai, o seu nome vai ser adorado. Engrandecido. Em todo o tempo, pai. Porque ninguém dá nada por essas vidas que me ouvem. Tem pessoas que estão me ouvindo nesta hora. Nesta transmissão. Que estão detonadas, oh Pai. Porque foram chamadas de ninguém. De nada. De lixo. Foram amaldiçoadas por palavras. Foram amaldiçoadas por pessoas. Pessoas liberaram palavras de dor, de sofrimento. E essas pessoas não conseguem, meu Pai, ter um recomeço. Porque estão amarradas nessas palavras. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. E pelo sacrifício da cruz do maldeiro. Toda maldição seja seca em nome de Jesus. Seja despedaçado toda a casca do inferno. Que atrapalhe essas vidas. Se se achegarem diante de Ti. Ah, Pai Santo, Pai querido. Todos os adoradores genuínos. Que estão adorando. Que estão Te buscando. E ainda não receberam. As intenções dos Seus corações. A conversão dos Seus familiares. Te peço nesta noite. Se o Senhor achou alguma graça em mim, oh Pai. Derrama bênção sem medidas na vida desse povão. Tira tudo que atrapalha eles, oh Pai. Pela minha fé. Se eles não tiverem fé, Pai. Pela minha fé eu libero essa palavra em nome de Jesus Cristo. E encerro, meu Pai, essa palavra. Encerro essa oração. Grato pelo poder que o Senhor está realizando. Assim como Jesus fez aquela obra. E demorou um pouco de tempo para o cumprimento daquela figueira secar. Eu tenho essa fé, essa esperança. Que essa semente que nós lançamos. Que nós produzimos. Nesses corações. Um dia, certamente. Frutificará e produzirá muitos frutos para a honra. Para a glória. Para o louvor do Seu Santo Nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Fica na paz de Cristo. Domingo nós estamos novamente aqui. Quinta-feira vai ter a live com o Calisto. Ou com alguém. Acompanhe o nosso material no Facebook. Fique atento. Tá bom? Um abraço a todos. Uma ótima semana. Em nome de Jesus.